Oi, oi, pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, estou aqui para fazer Contando Boogues e Gostados dos Inscritos, que é a nossa série aqui de Contando a História dos Inscritos. Só que hoje só vamos ver boogues. E quem nunca bugou no Roblox, que atire a primeira pedra, mas não em mim, tá? Então, gente, já deixe seu like e bora lá para a primeira história. A primeira história aqui é a da Daniele. Oi, Nath, tudo bem? Tudo. Um dia eu estava jogando o marretão com minha amiga. A gente estava de cal. Aí não deu tempo de ir para a partida, aí foi só ela na partida. Aí eu comecei a expectar o marretão. E daí ela disse, Dani, me expecta agora. Aí quando eu vi, ela estava bugada embaixo daquele buraco que a gente passa por baixo da parede. Aí eu disse, Camille, eu não estou acreditando nisso. Aí eu comecei a rir da cara dela. E, gente, tem print? Meu Deus do céu, gente. Quem nunca bugou assim no marretão? Eu já buguei, gente. É muito engraçado. Tudo bom. Será que ela conseguiu escapar dali, gente? Se ela não conseguiu sair dali, a fera ajudou ela. Com certeza, né, gente? Porque, né, é só o marretão da mamarretada. E o Flea é o lugar que tem mais bug no Roblox, né? Porque você fica preso em tudo que é canto. Então, vamos lá para a próxima. Crisap. Oi, Nath, tudo bem? Um dia eu estava jogando Royale Haig com a minha amiga. E quando eu tirei dress up do meu corpo, o meu corpo se separou da minha perna. Tem o print? Gente, eu estou com medo até de ver isso, né? Meu Deus, pera. Meu Deus! Gente, o que é isso? Ficou suas perninhas ali. Não, melhor que as perninhas tudo bonitinhas, né? Ficou parecendo um bicho, um grilo, um sei lá, gente. E o corpo ali no chão, gente. Meu Deus do céu. Tudo bom? Ai, gente. A próxima aqui é da Maria Rosler. Não sei falar seu sobrenome aí, mas é isso aí. Oi, Nath. Oi, editor. Bom, a minha história é assim. Hoje mesmo, eu estava jogando skate park de boa. Aí eu fui subir numa rampa gigante. E depois, tipo, eu caí. Então eu tiro o skate e levanto e levanto. Mas depois eu coloquei o skate no chão e ele bugou. E eu entrei dentro da parede. Eu estava no chão bugada um pouco. Teu print? Espero que você veja isso. Gente, eu quero ver isso. Meu Deus! E o Skidals é uma skatista, gente. Skatista de qualidade. E o Skidals faz... Como é que é? Não sei. Anda na parede, gente. Meu Deus! Maria Aranha, Maria Aranha. Ela é a Maria Aranha. Tudo bom, gente. Meu Deus! Quem nunca ficou preso em algum lugar do Roblox, né? Verdade! Próxima aqui é da Yuni Aiko. Acho que é aí. Akyo, Akyo. Oi, Nath. Aqui está a minha história de bug. Eu estava no beco jogando normalmente, quando sem querer buguei dentro de uma mesa. Porque uma menina não deixava eu passar. Ela desceu e acabei bugando na mesa. E ela tem print. Gente! Meu Deus do céu! Ficou de ponta cabeça embaixo da mesa, gente. Que isso! Nossa, hoje vai ter gente presa em tudo que é lugar. Na parede, na mesa, no teto, em tudo que é canto, gente. Vai ter gente presa. Então já se preparem aí. Vamos para o próximo. A próxima aqui é da Gigi Lucas. Lá estava eu jogando pig. Uau! Andando de boas. Eu estava no celular porque estou tentando aprender a jogar no seu. Até que um bote estava correndo atrás de mim. Era casa e era bote e player. E aí eu estava indo subir a escada e decidi ficar em primeira pessoa. Eu mudei para primeira pessoa bem no momento que eu ia subir a escada. E o que aconteceu? Eu entrei dentro da escada e ficou a minha cabeça para fora. E nem o bote, nem a pig conseguia me pegar. E eu fiquei lá até o tempo apagar. Ah, eu terminar, eu acho, né? Não tem o print. Gente, eu tenho... Eu tenho tiraprint celular e desliga. Tudo bom? Gente, geralmente o celular tira print no botão de desligar e no de menos ou de mais. Tem que clicar tudo junto. Aqui, eu não sei se é em todos os celulares. Pelo menos no meu. Gente, e o pior é que eu não acredito... Eu acredito que essa história seja verdadeira. Sabe por quê? Porque quando você coloca em primeira pessoa e você está em alguma parede, alguma coisa, você faz o bug de atravessar a parede ou entrar dentro do lugar ou se bugar mesmo. Então, tipo, quando ela colocou em primeira pessoa, com certeza ela bugou, gente. Mas agora, na escada do pig, deve ter sido incrível, gente. Queria ter visto a sua cena. Está devendo esse print, viu, Gigi? Vamos para a próxima. A próxima aqui é do Ti. Ti. Acho que é só Ti. Oi, Nath. Oi, Plandro. Que é o editor, né? Então, em um belo dia no Bloxburg, eu estava jogando com um amigo. Com uns amigos, né? Eu falei para minha amiga se eu podia usar o carro dela para passear. Aí ela deixou. Mas eu tinha parado no cantinho da casa dela. Aí eu tentei sair, mas do nada uma árvore cresce. Eu fico preso dentro da casa. Entrei no maior desespero. Aí o carro estava andando sozinho. Aí ele subiu até o teto da casa e, tipo, ficou preso. Eu fiquei com muito medo. Aí estava gritando para sair. Então segue isso. Então é isso. E segue o print, gente. Meu Deus, eu preciso ver isso. Gente, como é que ele foi por aqui esse carro ali? Não, melhor é ele digitando no chat, ó. Deixa eu ver o que está escrito. Essa árvore cresceu. Gente, meu Deus do céu. A árvore jogou o carro lá no meio da... Meu Deus, gente. Que doideia. Imagina o seu amigo chega com o carro invadindo o seu quarto, assim, tipo, no segundo andar, gente. Que doideira. A próxima aqui é da Bunny. Hello. Vim contar a história de o bug na jaula. Eu estava... Pera aí. Eu estava... Estava eu, bem plena, jogando com admins e pessoas do meu grupo. Aí o povo foi tudo para parar na área de futebol. Uma pessoa botou gel. Tal pessoa, eu fui ver e, meu Deus, estava o frizz de bolo meio bugado ali em cima e o Shadow bugado com a cabeça para frente do corpo. Eu comecei a rir muito nessa hora. E esse foi o maior bug top da minha vida. Talvez não seja tão legal, mas para mim foi. Gente, vamos ver. Meu Deus. Gente do céu. Colocaram com a de mim aquelas jaulas. O frizz de bolo ali, gente. Tudo bom. E o outro ali com a cabeça, gente, saindo do corpo. Gente do céu. Que doideira. Melhor é outro menino ali sem camisa correndo pelo gramado, gente. Tudo bom. Acho que estava bugado. Então vamos lá para a próxima história. A Moon. Essa é a história da Moon. Olá, Natasha Editora. Aqui está a minha história. Eu estava no Tower em Silver Vip. Aí, minha amiga falsa... Ih, intriga, gente. Ela botou o mod de fases raras. E do nada, na Tower, lá na hora do bug, não tinha fase nenhuma. Era só andar as escadas que chegavam no final. O triste é que estava bugado e não pegava ponto. Bota a minha história, please. Gente, isso não é um bug bem, mas é engraçado, né? Porque eu já fui iludida com isso também. É que quando, às vezes, você coloca um certo comando no Tower, buga. E você só sobe até as escadinhas ali e não tem fase nenhuma. E não ganha ponto, gente. Daí tem que resetar o servidor e tudo mais, gente. Então vamos lá para a próxima. A próxima aqui é da Sofis2. Oi, Nath e Editor. Tudo bem? Bem, minha história é o seguinte. Tava eu lá no Pig, bem plena, no capítulo do shopping. Aí tinha um bote correndo atrás de mim, bem normal. Só que quando eu fui pular, eu simplesmente grudei no chão e o bote ficou lá parado tentando me pegar. Todos escaparam, menos eu. Mas tudo bem. Tem o print. O bote não tinha carregado direito. Gente, tadinha. Ela ficou bugada ali no chão do Pig. O Pig é outro jogo que tem muito bug, gente. Sério. Tem bug em tudo que é canto. Você fica preso em todos os cantos. Ai, gente. Muito bom. Vamos lá para o próximo. Que é da Carolzinha. Que também é no Pig, gente. Vamos lá. Bug no Pig. Oi, Nath. Bom, eu estava lá, né, no Roblox e decidi entrar no Pig. Ok, ok. Nada demais. Daí quando eu entrei, cliquei no play e entrei no jogo. Daí estava com o botão de play e o botão de shopping na minha cara. Tentei andar e tal, porém acabei me estressando e saí do jogo. Gente, olha o print. Ela ficou presa ali com o botão de play do shopping e o Pig assim da entrada. Gente, na partida, nossa, gente, tadinho. É, nem tem como jogar direito, né? Mas tudo bem. Vamos lá para a próxima. Oi, Nath. E oi, Plandro. Bom, eu estava jogando o jogo de parkour com minha bela skin de bacon hair. E eu peguei... E eu buguei no chat. No chat? Pera. Só isso mesmo? Gente. Ah, no chão. Deve ter sido corretora no chão, gente. Olha aqui o print. Oh, meu Deus do céu. Outro que está de ponta cabeça aí no jogo, gente. Tudo bom. Gente, muito bom. E, gente, para encerrar aqui, vamos com um bônus que não é um bug, mas sim uma história engraçada. Que o título é A História das Cocas Ambulantes. Oi, Nath. Oi, editor. Bom, eu não sei se eu cantei essa história, mas vamos lá. Estava eu bem de boas no Tour of Hell. Até que... Ai, tudo bem. Chegou minha amiga, aquelas amigas doidas, sabe? Eu sei, gente. E ela inventou de se vestir de coca. O nome dela era Coca da Cola. E depois eu também quis ser uma coca. Depois a gente jogou uma partida de coca. E quando vimos, o Severo inteiro estava vestido de coca. Depois de algumas pessoas que não estavam vestidas de coca, começaram a falar que Pepsi era melhor. Só de zoeira, sabe? Aí começou uma briga entre coca e Pepsi, mas era tudo zoeira. Nada de ofensa. Tem o print da coca ambulante, mas não dá briga. RS, RS. Beijos. Um beijo. Logo depois das cocas, achamos uma fase rara. Olha, gente. A coca deu sorte. Vamos ver os prints aqui das coca ambulante. Meu Deus. Gente, todo mundo de coca arrasaram, gente. Muito bom. E pessoal, isso foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. Comente aí ideias de vídeos e tudo mais. Me siga no Instagram, arroba na texta de fundo oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.